O Espírito de Cristo por Andrew Muriel Capítulo 16 O Espírito Santo e Missões Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleuça, e dali navegaram para Chipre. As lemos em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 4. Já foi dito que os atos dos apóstolos bem poderiam ser chamados os atos do Senhor exaltado ou os atos do Espírito Santo. A promessa de Cristo ao partir, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, que lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, É, sem dúvida, uma daquelas palavras-semente, na qual está contida o Reino dos Céus no poder de um infinito crescimento, com a certeza de sua manifestação e a profecia de seu cumprimento. No livro de Atos, vemos traçado o caminho pelo qual a promessa recebeu seu cumprimento inicial, na jornada de Jerusalém para Roma. Ele nos dá o divino relato da vinda, habitação e obra do Espírito Santo, como o poder dado aos discípulos de Cristo, para serem testemunhas dele perante judeus e pagãos, e do triunfo do nome de Cristo em Antioquia e Roma, como os centros para a conquista das partes mais remotas da terra. O livro revela, como que com uma luz celestial, que o único propósito e objetivo da descida do Espírito de nosso Senhor glorificado dos céus para os discípulos, para revelar nele sua presença, seu governo e seu poder, era equipá-los para serem suas testemunhas até as partes mais longínquas da terra. Missões para alcançar os perdidos são o objetivo máximo do Espírito. Na passagem que tomamos por texto, temos o primeiro relato de que parte da igreja é chamada para se encarregar da obra das missões. Na pregação de Filipe em Samaria e de Pedro em Cesareia, temos o exemplo de homens exercendo individualmente sua função de ministros, sob a liderança do Espírito entre aqueles que não eram judeus. Na pregação dos homens de Chipre e Sirene aos gregos em Antioquia, temos o instinto divino do Espírito do amor e da vida, levando homens a abrir novos caminhos onde os líderes da igreja ainda não haviam ido. Mas esta condução do Espírito em separar indivíduos específicos estava para se tornar agora parte da organização da igreja e toda a comunidade de crentes deveria ser ensinada a fazer sua parte na obra para a qual o Espírito veio especificamente à terra. Se Atos capítulo 2 é importante para nos mostrar a capacitação da igreja para sua obra em Jerusalém, Atos capítulo 13 é de não menos importância no que se refere à igreja ser separada para a obra das missões. Não podemos agradecer suficientemente a Deus pelo aumento do interesse em missões nos nossos dias. Se desejamos que nosso interesse seja permanente e pessoal, se queremos que ele seja expresso em amor e devoção, entusiasmados ao nosso bendito Senhor e aos perdidos que ele veio salvar, e se almejamos que ele seja frutífero em elevar a obra da igreja ao verdadeiro nível de poder do Pentecostes, devemos aprender a lição de Antioquia. A obra missionária deve ter sua iniciativa e poder no reconhecimento direto e distinto da liderança do Espírito Santo. Disse frequentemente que a verdadeira obra missionária sempre nasce de um avivamento da espiritualidade da igreja. A obra de despertamento do Espírito Santo nos encoraja a nova devoção ao bendito Senhor, a quem ele revela, e a dedicação aos perdidos, por quem ele morreu. É em tal condição do coração e da mente que o anseio do Espírito é ouvido. Assim foi em Antioquia. Havia certos profetas e mestres ali que passavam parte de seu tempo ministrando ao Senhor em jejum e oração. Ao serviço público a Deus, na igreja, eles combinaram um espírito de separação do mundo. Eles sentiram a necessidade de comunhão íntima e contínua enquanto esperavam pelas suas ordens dos céus. Eles acreditaram que o Espírito que habitava neles não poderia ter livre e pleno governo a menos que mantivessem direta comunhão com ele. Estes eram seu estado mental e seus hábitos de vida quando o Espírito Santo lhes revelou que ele havia chamado dois deles para o Ministério Especial e pediu-lhes que os separassem na presença de toda a igreja para esta obra. A lei do reino não mudou. Ainda é o Espírito Santo quem está encarregado de todo o trabalho missionário. Ele revelará sua vontade na designação de tarefas e na seleção daqueles que estão esperando no Senhor. Uma vez que o Espírito Santo, em qualquer tempo, ensina homens de fé e oração a levar a cabo sua obra, uma vez que o Espírito Santo, em qualquer tempo, ensina homens de fé e oração a levar a cabo sua obra, torna-se mais provável que outros, admirando e aprovando o que estes fazem, vejam a harmonia da conduta deles com a Escritura e desejem seguir seu exemplo. Ainda assim, o verdadeiro poder da liderança e da obra do Espírito, bom como o amor e devoção pessoais a Jesus como Senhor, podem estar presentes apenas em um pequeno nível. É porque tanto do interesse na causa missionária é devido a isso que muitas vezes há dificuldade em convencer seus cooperadores de sua genuína necessidade e validade. O mandamento do Senhor é conhecido da forma em que é registrado na Bíblia. A viva voz do Espírito que revela o Senhor em viva presença e poder nem sempre é ouvida. Não é suficiente que os crentes sejam incitados e encorajados a ter mais interesses em missões, a orar ou colaborar mais financeiramente. Há uma necessidade mais urgente. Na vida do indivíduo, a habitação do Espírito Santo e a presença e governo do Senhor da Glória que Ele preserva devem novamente se tornar o objetivo primeiro da vida cristã. Na comunhão de igreja devemos aprender a esperar mais diligentemente pela liderança do Espírito na seleção dos obreiros e dos campos de trabalho e no despertamento do interesse e busca por suporte. A missão que se origina em oração e espera no Espírito que ninguém imagine que quando falamos dessa maneira pretendemos desviar os crentes dos aspectos práticos da obra que deve ser feita. Há muita coisa que necessita de cooperação e diligência para que se realize uma obra em outro país ou mesmo em outra cidade. A informação deve circular, pessoas devem ser recrutadas, fundos devem ser levantados, oração suficiente deve ser feita e diretores devem se reunir, consultar e decidir. Tudo isso é necessário, mas só será bem feito e feito como um serviço agradável ao mestre na medida em que é feito no poder do Espírito Santo. O Espírito chamou a igreja para ter mente missionária e inspirar e capacitar os discípulos de Cristo para espalhar o Evangelho aos confins da terra. A origem, o progresso, o sucesso das missões são dele. É ele quem desperta nos corações dos crentes o zelo pela honra do Senhor, a compaixão pelas almas dos perdidos, a fé em suas promessas, a obediência voluntária aos seus mandamentos, pelos quais o ministro cresce e é bem-sucedido. É ele quem planeja um esforço conjunto que chama obreiros para enviá-los, que abre as portas e prepara os corações daqueles que irão ouvir a palavra. É ele que minuciosamente abençoa a colheita e nos lugares em que o poder de Satanás está estabelecido se reúne aos redimidos do Senhor para destruir as fortalezas. As missões são a obra especial do Espírito Santo. Ninguém pode esperar ser cheio do Espírito se não deseja ser usado de alguma forma na colheita. E ninguém que deseja trabalhar ou orar pelas missões precisa temer sua própria fraqueza ou pobreza. O Espírito Santo é o poder que é capaz de equipá-lo para tomar seu lugar divinamente designado na obra do Evangelho. Que todos os que oram pelas missões e anseiam por um maior Espírito missionário na Igreja orem primeiro para que em cada um que delas toma parte o poder do Espírito de habitação possa ter plena influência e controle. O envio de obreiros é igualmente a obra da Igreja e do Espírito. Esse é o ponto comum mas há alguns que são enviados pelo Espírito somente de entre a oposição ou indiferença da Igreja. Contrariamente, alguns vão sob a tutela da Igreja sem a bênção e sanção do Espírito Santo. Bem-aventurada é a Igreja cujos esforços missionários são originados no Espírito onde lhe é permitido liderar, guiar e enviar. Após dez dias orando e esperando na terra o Espírito desceu em fogo. Este foi o nascimento da Igreja em Jerusalém. Após ministrar e jejuar, esperar e orar o Espírito enviou a Barnabé e a Saulo. Esta foi, em Antioquia, a consagração da Igreja como Igreja missionária. Eu diria para qualquer missionário que esteja lendo este texto em sua casa longe de casa eu o encorajo, irmão ou irmã. O Espírito Santo, que é o poder de Deus que é a presença de Jesus dentro de você está com você, em você e é por você. A obra é dEle, dependa dEle, renda-se a Ele, espere nele. A obra é dEle e Ele a cumprirá. Para todos os crentes, sejam diretores de missões, cooperadores em oração, contribuidores financeiros ou de qualquer outra maneira, obreiros que apressam a vinda do reino, sejam encorajados. Do tempo de espera e do recebimento do batismo do Espírito, os discípulos prosseguiram até atingir Antioquia. Lá eles esperaram, oraram, jejuaram e então seguiram para Roma e as regiões ao redor. Que nós aprendamos o segredo de poder desses nossos irmãos. Convidemos todos os crentes que se interessam por missões a virem conosco e serem cheios do Espírito, cuja obra é a obra de missões. Levantemos, claro testemunho, de que a necessidade da igreja e do mundo é um grupo de crentes que podem testificar de um Cristo interior que neles habita pelo Espírito e que provem que seu poder é operoso. Reunamo-nos na antecâmara da presença do Rei, a espera em Jerusalém, o ministério e jejum em Antioquia. O Espírito ainda vem da maneira que vinha nessa época. Ele ainda se move e envia. Ele ainda é poderoso para convencer de pecado e revelar a Jesus Cristo e trazer multidões a seus pés. Ele espera por nós e esperemos nele e estejamos prontos para receber seu chamado. Ó Deus, enviaste teu Filho para ser salvador do mundo. Deste a ele o poder sobre toda a carne para que ele concedesse vida eterna a todos quantos a ele deste. E derramaste teu Espírito sobre toda a carne, comissionando todos quantos o receberam para tornar conhecidas as gloriosas novas. Do amor e poder em que teu Espírito foi enviado, ele envia aqueles que se rendem a ele para serem instrumentos de seu poder. Agradecemos-te por tua completa e toda inclusiva salvação. Maravilhamos-nos e nos envergonhamos da negligência e apatia de tua igreja em não cumprir sua divina comissão. Humilhamos-nos por nossa vagareza de coração em perceber e crer no que teu Filho prometeu, em obedecer a sua vontade e terminar sua obra. Clamamos a ti, nosso Deus. Visita tua igreja e encha teus filhos com o teu Espírito, o Espírito de missões. Ó Pai, eu me dedico novamente a ti para viver e trabalhar, para orar e lamutar, para me sacrificar e sofrer, se necessário for, ao teu reino. Eu novamente aceito em fé o maravilhoso dom do Espírito Santo, o próprio Espírito de Cristo, e me rendo a sua habitação. Eu humildemente rogo que me permita e a todos os teus filhos que sejamos tão poderosamente fortalecidos pelo Espírito Santo, que Cristo possua nossos corações e vidas, e que nosso único desejo seja que toda a terra seja cheia de sua glória. Amém. Observemos o sumário. Um primeiro esclarecimento é enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado pelo Filho, vindo do Pai, para continuar sua obra na terra. Ele cumpre esta missão enviando o seu povo para a colheita. A missão do Espírito foi idealizada por Deus para dar à igreja o Espírito de missões. Seu derramamento é sobre toda carne, e ele não pode descansar até que todos tenham ouvido de Cristo. O segundo ponto é um Espírito missionário é o Espírito de Cristo. A pura chama de seu amor pelas almas ardendo de maneira brilhante o suficiente em nós para nos tornar primeiramente dispostos e depois desejosos de ir a qualquer lugar e sofrer qualquer privação para procurar e encontrar os perdidos nas áreas do mundo que não foram alcançadas pelo Evangelho. Em terceiro lugar, esclarecemos. É verdade que pertencemos a Cristo? Se não temos o Espírito de Cristo, não pertencemos a Ele. Sabemos que o Espírito do Salvador é um Espírito de alto sacrifício pela salvação do mundo. Devemos aplicar esse teste aos nossos próprios corações. Um quarto ponto ainda. Jesus enviou o Espírito Santo para tomar posse de nossos corações, para que Ele pudesse lá viver e operar em e através de nós, assim como o Pai operou em e através dEle. Esperarei no Senhor até que minha alma seja cheia da certeza de que o Espírito habita em mim, sua própria presença. A esse Espírito eu me rendo, como fizeram os discípulos. Eles viram com os olhos de Cristo, sentiram com o coração dEle, trabalharam com sua energia. Eles possuíam o seu Espírito e nós temos seu Espírito também. E um quinto ponto concluímos com um testemunho. Logo antes de sua morte, Livingstone escreveu Meu Jesus, meu Rei, minha vida, meu tudo. Eu novamente dedico todo o meu ser a Ti. Ele morreu de joelhos, com o rosto curvado entre as mãos, orando. Amém. 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 Obrigado.